Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, velando está Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Gente boa e amada desse Brasil, de Fernandópolis Aonde você estiver, esteja com Deus Esteja debaixo da cobertura de Deus, em nome de Jesus Hoje nós estamos falando em Provérbios capítulo 4 Vou ler dos versículos 23 a 27 de Provérbios capítulo 4 Siga comigo Provérbios 4, 23 Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos Não declines nem para a direita nem para a esquerda Retira o teu pé do mal Eu queria falar mais sobre o cuidado com a língua Mas o Provérbios é muito rico, muito mais do que Os textos são Provérbios A palavra de Deus, assim, em gotas Muito bem, o versículo 23 Diz o que mais a gente deve guardar é o coração Porque do coração procedem os maus designos Do coração procedem todas as fontes da vida Os desejos bons, maus O coração é terra muito desconhecida Algumas pessoas dizem Siga o que manda o seu coração Se você quiser ser eternamente infeliz Siga seu coração Alguém diz Ah, não sei, não conheço o caminho do inferno Aí, já estou dizendo O caminho do inferno é quando você segue Os desejos do seu coração As decisões do seu coração Esse é o caminho, com certeza, da perdição Que contrasta em seguir o caminho de Deus Porque o nosso desejo O nosso sentimento As nossas emoções Elas são afetadas Nós perdemos as condições Até de diálogo Isso aí, nós conhecemos No Brasil tem aí Mais ou menos 50% de divórcio No país Eu não sei quanto é a estatística atualmente Porque perderam a capacidade do divórcio Tudo é questão de coração Porque na mente Eles sabiam que tinha que ter parado Ela ou ele, os dois Sabiam que tinha que ter raciocinado melhor Mas dão vazão ao coração Coração nesse aspecto Que nós usamos aí Porque a gente fala coração Existem culturas que falam rins Existem culturas que falam fígado Não importa Para nós é coração Então, ele diz Siga o seu coração Que você não erra Quisera que fosse assim Quisera Mas, eu digo Siga a Deus Que você não erra Siga a Bíblia Que você não erra Vai no caminho Que Deus direciona Porque o homem pode fazer projetos Mas a resposta clara Boa vem de Deus Não tem como Porque do coração Procedem as fontes da vida Aí, sonhos Desejos As fontes dos sonhos As fontes dos desejos Então, nesse aspecto É de dentro Que brotam essas coisas O versículo 24 diz Desvia de ti a falsidade da boca E afasta de ti a perversidade dos lábios Então, nós devemos desviar de nós A boca falsa Porque, às vezes A boca fala do que está cheio o coração É verdade Mas, quanto mais você fala Pior fica Quanto mais vezes você fala uma coisa Mais verdadeiro aquilo lhe parece Então, hoje em dia Nós falamos tanto Que o Brasil está em crise Que as pessoas estão com medo Quem vê alguns programas Eu me lembro Há uns anos atrás Tinha um sujeito na TV Se eu não me engano Era O nome dele era Afanásio Jazade Alguma coisa assim Não estou recordando bem Não lembro que canal que era E aquele homem Ele falava E fazia assim com a mão E fazia assim com a mão E ele fazia uma voz Meio que lúgubre Ele sabia Cativar E ele fazia aquele programa Falando como que os malandros Tinham entrado numa casa Como que eles tinham feito isso Feito aquilo E o programa dele Era só contar a desgraça Que malandro fazia Era uma desgraceira O programa dele E algumas pessoas Eram fãs Eu conheci duas pessoas Em dois lugares Muito diferentes Uma morava Em Uberlândia E a outra 500 quilômetros de distância Justamente em São Paulo Essas duas pessoas Ficaram tão Estou contando o exemplo Que eu vi Então isso era uma coisa Mais comum Elas ficaram tão Apavoradas E continuavam escutando aquilo A casa era tão bem cercada Não havia como entrar De jeito nenhum Era pergolado Se não me engano Esse negocinho Pergolado Era tela Era cerca Era arame Era ferro Sabe A pessoa A pessoa vivia Tão Tão cercada Ela estava Numa prisão Medo Um medo Gerado Pelo que ela escutou Do Afanásio Jazade Deve ser isso Afanásio Jazade Então Por isso que a gente Tem que desviar Da nossa boca A falsidade Por exemplo Daqui a pouco Eu acredito No que eu falo Você começa a escutar Aquilo Você mesmo vai falando Você escuta Você começa a acreditar Na mentira Que você conta Essa é uma questão religiosa Funciona assim Questão Outras questões Maneiras de viver Funcionam assim Por que é que ele diz A face de você Essa Boca falsa A face de você Não é a boca do outro Sua própria boca Sua própria boca Sua boca falsa A perversidade dos lábios Pare com isso Quando a gente Começa a reclamar Sabe Quanto mais eu reclamo Parece que pior fica Parece não É verdade Porque é emocional É emotivo Quanto mais eu reclamo Como é que você está Ah, estou mal E aí você Ah, estou com depressão Parece que está aumentando A minha depressão Olha aqui Vou mostrar os meus remédios A caixinha está desse tamanho Passa uns meses Você volta lá A caixinha aumentou Você diz Mas ela precisa se tratar Pois é Mas antes do remédio De farmácia Antes do médico A pessoa precisa querer A mudança Se eu não tratar Da minha própria boca Da minha própria língua E se eu viver reclamando Falando mal Reclamando Falando mal Criticando Você diz Pastor Conhece alguém assim? Conheço Pastor O senhor não é assim? Infelizmente Eu tenho um pouco Desse negócio também Às vezes você diz Eu também tenho Talvez Não exista uma pessoa Que não tenha um pouco Que não tenha que tratar Disso constantemente Eu me trato constantemente Desse assunto Para não entrar nisso Porque vai ser muito ruim Para mim Então eu estou sendo Eu estou sendo Generoso comigo mesmo Os teus olhos Olhem direito As tuas pálpebras E as tuas pálpebras Orem diretamente Diante de ti É assim Então Olhe reto Sabe que as piscadas Aquelas piscadas Que a pessoa dá Olha Meu querido Meu querido Não está certo Olhe de rabo de olho Tem coisa Tem coisa Seus olhos Olhem direto Quer olhar Vire Pois não Tudo bem Como vai A roupa dela A roupa dela Olha Olha como é que ela está Olha Olha Dá licença Eu vou lá no banheiro E vi Vire assim Para o banheiro Só para dar uma passadinha Nos olhos Diz Cuide dos seus olhos Não é para cuidar Dos olhos do outro Não É do seu Do meu Eu cuido do meu olho Dos meus olhos E eu preciso olhar Reto Quero olhar para cá Olho reto A visão periférica Para me ajudar A olhar reto A visão periférica Para eu dirigir carro Para não ficar Para não ter que ficar olhando Se tem carro Se não tem carro Perifericamente Eu já vejo Mas eu tenho que olhar reto E como diz Diretamente diante de mim Versículo 26 Pondera a vereda Dos teus pés Não é a vereda Dos pés dos outros A gente fica olhando A vida dos outros Olha o que ele está fazendo Olha lá Aquele safado Olha lá Mentiroso Eu não acredito nele De jeito nenhum Não Pondera a vereda Dos teus pés E todos os teus caminhos Sejam retos É isso Eu preciso cuidar de mim Todo mundo cuida de todo mundo E ninguém cuida de si mesmo O que é isso? O que é isso? Está certo Olha Ninguém Eu não estou dizendo Que você está errado Em saber Que aquele político É É tão Corrupto Não Eu não preciso ser enganado Mas eu não vou me concentrar nele Eu vou me concentrar em mim mesmo Porque cada um dará conta De si mesmo A Deus E por fim O versículo 27 E o nosso tempo também já se foi Olha o tempo que está correndo Não declines Nem para a direita Nem para a esquerda Nem para a esquerda Retira o teu pé do mal Não declines Nem para a direita Nem para a esquerda Seja justo Isso aí É ser justo É assim Às vezes a gente torce Para um Torce para o outro Eu vejo pessoas Falando de política É até engraçado Gente defendendo O maior bandido O maior ladrão Canalha Gente defendendo Aí o outro bandido Que tem gente defendendo Não declines Nem para a direita Nem para a esquerda Se eu votei em alguém Se eu tinha um partido Como bom Mas aí Eu vi que ele Não é nada daquilo Não faz parte Mais da minha vida Não faz parte Eu não posso Endeusar um negócio Mesmo que esteja errado E eu estou Endeusando aquilo E defendendo Eu tenho que ser Mais inteligente Mais sábio Mais equilibrado Menos doente da alma Menos doente da alma Então é isso Cuidado pessoal Cuidado pessoal Obrigado meu Deus Porque o Senhor Nos adverte A respeito do nosso Cuidado pessoal Da nossa língua Do que falamos Do que murmuramos Oh meu Deus Eu quero pedir que o Senhor Não nos deixe Declinar nem para a direita Nem para a esquerda Não nos deixe expender Nem para um lado Nem para o outro Nós possamos ser Um pouco mais dignos Mais justos Diante do Senhor Eu te peço isso Deus Peço perdão Porque muitas vezes Ficamos defendendo Quem não merece E ficamos acusando Quem não merece Deus nós não queremos Não é parte nossa Essa é parte tua A nossa parte é Buscar o Senhor Enquanto o Senhor Pode ser encontro É isso que estamos fazendo Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Queridos Nós nos veremos No próximo programa Com Provérbios capítulo 5 Se Deus permitir E até lá Você assistiu aqui no seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã estaremos de volta no mesmo horário Muito obrigado pela sua audiência Pois o Deus da montanha Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixe Não deixe de volta no mesmo Não deixe de volta no mesmo Esses momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha no vai